Fala aí pessoal de youtuber mais um vídeo do betpix hd agora o vídeo de hoje é fábrica de 3.000 peças 3.000 peças exatamente que você ouviu vamos na fábrica de 3.000 peças cara coisa é muito fera já já tem aqui 3.000 e 2 aqui agora vou puxar aqui sobra duas agora vou abaixar a alavanca vamos descobrir o que é isso o próximo aí é um negócio quadrado alguma coisa aqui o que que ele é opa esse aqui essa o negócio do empurrando coisa aí vai sair o ventinho vou ver como ele fica hoje alguns vezes aqui nessa aqui subiu de nível agora sim ótimo tá aqui ele né aqui não eita por ter errado aqui observação acho que tá essa senhora agora ficou boa já vamos lá essa aqui essa aqui essa daqui vou ver como que vai ficar hoje Olha só Essa coisa é muito forte Já Nossa senhora Olha só Impulso É Coisa bem bacana Já Não tem Puxar aqui Aqui em cima Motor Essa coisa é muito forte Patpig HD Patpig HD Muito bom esse vídeo Destrói tudo É Outro tipo Deixa eu ver Nada Agora eu vou começar aqui Se cair Se cair tem coisa aqui Essa Aqui Não liga Não liga É Olha Olha só Ajuda Ajuda bastante Ajuda bastante É Destruído novamente Outra parte Outra parte Dessa vez Não quebrou coisa Não quebrou coisa Ajuda mais Ajuda mais Ajuda mais Ajuda mais Ajuda mais Aham Olha que legal Pet Big HD Coisa mais completa no jogo de todos os tempos Nossa, saiu um porquinho aqui Ela não vai funcionar aqui Ih, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair, olha Opa Continua mais um aqui Sim Toma Errei Nossa Acontece isso Uma outra Aqui Outra opção aqui Outra opção aqui Vamos partir, vai Nossa Uou Uhuu Hahaha Outra Olha só Oh Se fosse comum Hum, achei Quanto os dois vence? Quanto os dois vence? Deixa eu ver Ah, não tem igual Tá Tá Deixa eu ver isso aqui Nossa, mano Aqui Agora sim Agora se fosse comum Chegou, chegou até lá em cima aqui Deixa eu ver se ele vai conseguir Não, não consegue subir Não, não consegue subir Agora sem o porco ali Nossa Foi nadando Agora é o super Laser Não sei qual que é esse nome aí Não sei qual que é esse nome aí Só sei que é Laser Mini vento Olha só Uou Que da hora Agora mais para aqui Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Olha Uou Fui Fui